Música Bem vindos a mais um Chapê do Presto E no episódio de hoje eu vou falar sobre mais um encadernado do Renascimento Nesse caso a Batgirl do Hope Larson e do Rafael Albuquerque Esse é o primeiro encadernado Foi lançado recentemente, ele é de setembro de 2017 Eu comprei agora em novembro, mas provavelmente deve ter sido lançado em outubro Porque a distribuição não é muito forte da Panini Mas a edição está bem legal Ela reunia a Batgirl de 1 a 6, uma revista mensal nos Estados Unidos E bem, a personagem Batgirl, a Barbara Gordon Ela teve uma trajetória bem interessante nos anos 90 e 2000 Que foi a época que eu realmente li Li e me envolvi com a personagem Bem, nos anos depois da piada mortal, que ela ficou paraplégica Ela se reinventou e se transformou na Oráculo A Oráculo era uma heroína que fazia o suporte de todos os super-heróis do universo DC E era uma das personagens mais presentes e não forçadamente presentes em todo o universo DC A gente tinha histórias dela, seja no Batman, seja na Liga da Justiça Ou mesmo até como uma artista marcial E uma artista marcial que superou todas as dificuldades Ela continuava na cadeira de rodas no Birds of Prey Ou na Aves de Rapina Chegou a ganhar até um seriado que não fez muito sucesso Durou 10 episódios Se foi 10 episódios foi muito Tá, ele não é muito bom, mas enfim É uma personagem de peso suficiente Para surgir o interesse de transformar ela em um live action Então ela é uma personagem bastante importante E foi bastante importante no universo DC Quando chegou os Novos 52 Todos os personagens rejuvenesceram E a Batgirl, a Barbara Gordon Voltou a ser Batgirl Ela voltou a andar e tal Teve até muita polêmica por essa transformação da personagem Eu acabei não lendo Esses últimos 4, 5 anos Da Batgirl Porque ela estava na sombra do Batman Era uma revista que eu não comprava Eu só sei que ela voltou a andar E ela está Ela continua mega inteligente e tal Normal Mas agora ela é uma heroína Eu acho que ela É um comentário meio velho Mas para mim Que acompanhou a Oráculo Eu acho que ela se transformar na Batgirl Se transformar numa heroína Ela acabou se transformando numa heroína mais padrão Ela tinha uma relevância muito grande Enquanto Oráculo Que agora como Batgirl Ela acaba tendo uma importância muito mais local Do que universal como ela tinha Mas enfim Isso já aconteceu Houve explicações de que ela foi Oráculo realmente Depois conseguiu voltar a andar Que isso foi tratado na revista mensal Durante o Novo 52 Mas enfim Agora com o Renascimento A Panini publicou nesse encadernado E eu resolvi ir atrás Para tentar ver Qual era da personagem E eu posso dizer que eu gostei bastante Do que foi apresentado Ela Recebeu esse rejuvenescimento Ela não tem mais Por volta de 30 Agora ela está por volta de 20 anos 20 e poucos anos E Basicamente ela é uma Universitária E aqui nessa história Nessas seis primeiras edições A gente tem Aquele período sabático Dos americanos De fazer uma viagem Para qualquer lugar do mundo Então é uma estrutura meio road trip Onde a Bárbara vai viajar Através de alguns países da Ásia Como o Japão, China E a Coreia do Sul Mas o mais legal É que assim Ela vai Ela tem esse Esse ano Ou pelo menos Essas seis edições sabáticas De viagem Que ela sai de Gotham Na verdade ela nem está em Gotham City Ela Ela está morando em Qual é o nome da cidade? Burnside Que eu acredito Que deve ser uma Riverdale Riverdale Do Universo DC E a motivação dela É Conhecer uma antiga Uma antiga vigilante Do Japão É um retcon Mas aqui a gente tem Uma referência de uma vigilante Que Trabalha no Japão Desde os anos Desde 1939 E ela é conhecida como Morcego da fruta Acredito que o nome japonês Deve ser mais interessante Do que esse nome É Traduzido Mas é É interessante Que ela é uma personagem Super velhinha Ela Desde 1939 Nos anos 80 Ela revelou Sua identidade secreta E agora vive Vive com o seu Neto Ou bisneto Que já está velho também E ela tem 104 anos Mas vai ser uma Uma guru Para Batgirl Tanto em ensinamentos Físicos Mas principalmente Em ensinamentos psicológicos Da busca Que a Bárbara tem que fazer Nessas edições Bem Toque também Ela conhece Ou ela Reencontra Um velho amigo De infância Que É o Kai É um cara que Ele é filho De policial Também E Bem Ele não foi Como o Gordon Tinha falado Na infância deles Filhos de policiais Ou se tornam bandidos Ou se tornam policiais E o Kai Não se tornou um policial Então ele vem Aplicando vários golpes Já foi preso Já foi para o Reformatório E aqui A gente encontra ele Numa viagem também E depois vai descobrir Embora a Bárbara Desde o início Já Tinha desconfiança Que ele era um Ele estava praticando Algum golpe também Tentando ganhar dinheiro De alguma forma Mais fácil Bem Essa história Não vou contar os detalhes É uma história É Até interessante Vai Mexer com aquela coisa Do O que é o vestibular O peso do vestibular Para os Alunos Do oriente Que é muito Definitivo Na vida Das pessoas Principalmente Na Coreia E no Japão Mas é uma coisa Bem parecida Aqui no Brasil Que o vestibular O ENEM Que foi Há pouco tempo O vestibular A gente está em época De vestibular Pode definir a carreira E a vida De muitas Muitas Pessoas Então aqui Se envolve Com esse lance De vestibular Uma droga De inteligência Mas é Mas é o O grande Lance Da história É justamente Essa Essa viagem Que a Que a Bárbara Está fazendo Pela Ásia Tentando Justamente Se Encontrar A si mesma E Tentando Entender Seus Seus Poderes Ela não é uma Super heroína Ela é uma Uma vigilante Não tem superpoderes Mas ela tem uma Grande Inteligência E uma grande Memória Memória Fotográfica Que ajuda ela Para caramba Mas também Ela tem que aprender A trabalhar com isso Para saber Quando isso vai ajudar Quando isso não vai ajudar E as vezes Se libertar do passado Para conseguir Enfrentar os problemas Do futuro No final Uma edição De epílogo Que seria A edição número 6 Está ela Voltando para Burnside E aí tem uma Participação especial Da Era Venenosa É a Bárbara E a Era Venenosa Num avião Enfrentando uma Planta carnívora Do Pré-histórica É uma história Bem legal Eu achei Bem divertido Ela é leve Mas Não tem Grandes Não tem Mortes Não tem Grandes Transformações Do universo Não vai mudar A vida De ninguém Talvez Vai mudar A vida Da Bárbara E do Kai Na história Mas ela Não tem Pretensão De ser A última Grande saga Da Editora Nem Nem da Personagem Mas ainda assim É uma história Muito bem contada Uma história Envolvente Que você Consegue Encontrar Paralelos Com Com momentos Até que a gente Que você passou Na sua vida Ou que você vai Passar Esse lance do vestibular Acho que pega bastante Os desenhos Do Double Care Que são Demais Também Eles são Eles tem esse traço Bastante expressivo Não importa se As personagens Estão com máscara E aí você tem A expressão Apenas Pelos olhos Ou estão Sem máscara Então Lutando Por sua vida Mas tem Mas além Das expressões Muito bem definidas Existe um Um uso Um uso Ilusório De retícula Talvez Para fazer referência Aos mangás Que ainda são Trabalhando Ainda se utiliza Retícula Nos mangás Uma coisa que não usa Muito Nas revistas Ocidentais Por causa da Colorização Digital E tal Mas não quer dizer Que Não tem O seu O seu valor O lance Das retículas Além dos enquadramentos Do De todo o lance Cinético Da arte Do Albuquerque Uma coisa Que ele já tinha Mostrado Por exemplo Vampiro americano Então É um É um desenhista Realmente Que sabe Entregar um trabalho Muito interessante E ajuda Bastante No desenvolvimento Na dinâmica Que a gente tem Na história Do Hopi Larson E para o leitor Ler rapidinho A história E se divertir Bastante Uma outra Detalhe Interessante Eu acho Que tem Aqui Isso aqui É um detalhe Do letrista Normalmente Quando a gente Tem Alguém falando Em outra língua Ela está Entre Colchetes Ou Entre aspas Alguma coisa assim Nesse caso Todo mundo Que está falando Japonês Fala Em vermelho E é só um detalhe Bem Bem pequenininho Mas é interessante Um detalhe Que diferencia Na verdade Do Do que a gente Já está acostumado Aqui tem ela Com a Morcego E com o Kai De novo Bem Batgirl É É o primeiro encadernado É uma revista mensal Está sendo lançada Ainda nos Estados Unidos Provavelmente A Panini Vai continuar lançando No ano que vem Os próximos encadernados Eu acho que é uma É uma história divertida Para quem gosta Da personagem E até para quem não gosta Quer pegar alguma aventura Descompromissada É uma história Bem interessante Vale a pena ir atrás E é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem aqui O que vocês acham Da Batgirl Da Oráculo Da Bárbara Gordon Da fase dela Pré Novos 52 Dos Novos 52 Do Renascimento Dessa edição Comentem aqui O que vocês acham Da personagem Da Batgirl E da Bárbara Gordon E a gente vai conversando Nos comentários Então Eu fico por aqui E Bons quadrinhos E aí E aí E aí Obrigado.